Ei, lasqueira! Na lenda de hoje... Na lenda de hoje, veremos a história do centro de memória. De acordo com a lenda, o cônigo José Bento morreu nesse local. Então hoje investigaremos os mistérios, os relatos, no Sábado Mombrao TV, pra você. A gente costuma fazer um trabalho lá no centro de memória. E a gente ficava bastante tempo lá. Aconteceu de que uma vez, num dia que um dos seguranças foi abrir pra gente, ele perguntou a porta pra gente, ele perguntou, ah, você sabe a história do cônigo do CDM? Do centro de memória? Aí eu falei assim, ah, não, qual que é? Aí ele contou pra gente que uma vez tava ele, não, tava um amigo dele e o irmão dele, que eram os seguranças aqui da escola, foram, tava escutando uns barulhos estranhos. Isso eram umas três horas da manhã. Então eles entraram, abriram o centro de memória, entraram, aí um dos irmãos ficou mexendo no computador, que tem lá dentro. E o outro saiu, só que ele não viu que o outro saiu. Aí, nisso, ele tava mexendo assim no computador, ele sentiu uma mão puxando ele, segurando ele aqui. Aí ele pegou, olhou, ele não olhou, pegou e falou, sai, irmão. Só que aí a mão continuou. Aí ele olhou pro lado e... Como o celular? Aí ele saiu assustado de lá. Eu vou ligar pra nossa mãe ali, eu já volto. Está tudo bem, tudo bem. Você fica aí cuidando, Sardinha? Cuidado, hein? Tudo bem. Cuidado com a assombração. Uuuu! Que medo. Olha o cônigo. Bom, Michelle, qual foi a sua aventura pelo centro de memória? Bom, a aventura foi roubada, mas é a seguinte. Estávamos, estávamos eu, mais um grupo de amigos, na sala do cônigo. E nós começamos a conversar e fazer algumas brincadeiras com relação ao cônigo. Porque a gente sabe da lenda de que o espírito dele vive lá. Mas a gente nunca acreditou muito. Aí aconteceu de que um de nós estávamos sentados na mesa, e brincou que ia chamar o espírito do cônigo. Mas aí começaram a acontecer umas coisas muito estranhas, e a gente começou a ouvir uns barulhos, e a mesa, e pá, muitos barulhos. Então essa aqui é a sala do cônigo. E todo mundo fica falando que tem uma lenda de que ele morreu aqui. Eu? Que horror. Tchau. 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 Na lenda de hoje Vimos a lenda do centro de memória Vimos relatos, aparições Vem conhecer o centro de memória E ver com seus próprios olhos Meu nome é Renan de Sainz Sábio Mobral TV Pra você Até a próxima Legenda por Sônia Ruberti